Oi, meu nome é Max e eu faço mestrado em Magensão Novo Scar, sou orientado pela professora Flávia Cesarino Costa. O tema do meu projeto é como as classes são representadas dentro das comédias da Globofilms, especialmente o que foi chamado de Nova Classe Média. Bom, eu escolhi esse tema porque eu vi que essas comédias da Globofilms sempre figuravam a lista de filmes com a maior bilheteria, até 2019 pela Ancine. Então, eu queria estudar um assunto que chegasse a muitas pessoas, filmes vistos por milhões e milhares de brasileiros. Dentro disso, também me surgiu um fascínio pelas comédias, porque o humor tem o poder de encobrir o que está falando ou escancarar o que está falando. Então, você pode falar coisas horríveis e passar despercebido pelo humor, ou falar coisas incríveis e isso ser escancarado, jogar na cara da pessoa através da ironia, enfim. Então, esses foram os motivos que eu escolhi as comédias. Já a questão de classe vem de um entendimento da cultura como uma questão concreta, material, que permeia a vida das pessoas, as suas sociabilidades. E dentro disso, fazer uma análise da cultura não é fazer uma análise estritamente formalista ou estritamente conteudista. É você fazer uma análise dialética entre forma e conteúdo, entre externo e interno. E que, na verdade, essas dualidades, elas não existem, pelo menos na minha visão. E dentro disso, essa classe, essa nova classe média no Brasil, estava passando por um período de crise. Os filmes que eu analiso são entre 2015 e 2018. Então, essa crise que perdoa desde essa época. E essa classe está com receio do que vem pela frente. E aí, a ideia é ver como, nesses filmes, essa classe está representada. Quais as expectativas dessa classe, o que elas estão passando, quais os problemas colocados e como elas são vistas pelos produtores, pelos cineastas, e que vai chegar a milhões de brasileiros. Eu comecei a minha pesquisa há pouco tempo, então não tenho muitos dados, mas o que dá para dizer é que existe uma nova roupagem na representação da classe trabalhadora pela Globo Filmes. Você tem, por exemplo, a questão da malandragem. Uma questão, uma ferramenta discursiva muito utilizada para representar as classes no Brasil, desde memória do sargento de milícia, por exemplo, mas que ganha uma nova roupagem na Globo Filmes. Por exemplo, em Osforofeiros, o malandro da história, na verdade, quer só manter o emprego. Enquanto em outras épocas, na ditadura, por exemplo, a malandragem era uma forma de subversão ao sistema, à ditadura que estava colocada. Então, é lógico, isso são análises preliminares, né? Mas que a minha intenção, óbvio, é aprofundar nesses estudos e trazer uma pesquisa nova, recente, sobre as comédias com análise dialética e materialista da cultura. É isso. Muito obrigado, Aldab, pela oportunidade. Obrigado.